Queridos amigos e irmãos, amanhã celebraremos a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Levaremos Jesus na procissão nas nossas ruas. Na vigília da sua paixão, durante a ceia pascal, o Senhor tomou o pão em suas mãos e, tendo pronunciado a bênção, partiu e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, deu graças e entregou-lhe. Todos beberam dele e ele disse-lhes, isto é o meu sangue da aliança que vai ser derramado por todos. Toda a história de Deus com os homens está resumida nestas palavras. Aquilo que Jesus diz não são simplesmente palavras. O que Jesus diz é acontecimento, o acontecimento central da história do mundo e da nossa vida pessoal. Estas palavras são inexauríveis. Jesus, como sinal da sua presença, escolheu pão e vinho. Com cada um dos dois sinais, doa-se totalmente. E não só uma parte de si. O ressuscitado não está dividido. Ele é uma pessoa que, mediante os sinais, se aproxima de nós e se une a nós. Mas os sinais representam, a seu modo, cada aspecto particular do seu mistério. E, com o seu típico manifestar-se, querem falar-nos, para que aprendamos a compreender um pouco mais o mistério de Jesus Cristo. Amanhã, durante a procissão e a adoração, olharemos para a hóstia consagrada. O pão mais simples, feito apenas com farinha e água. O alimento dos pobres aos quais o Senhor quer se oferecer. No ofertório da missa, entregamos este pão ao Senhor, qualificando-o como fruto da terra e do trabalho do homem. Nele está conchida a fadiga humana, o trabalho cotidiano de quem cultiva a terra, semeia e recolhe e, finalmente, prepara o pão. Contudo, o pão não é simples, é somente o nosso produto, uma coisa feita por nós. O pão não é fruto da terra e, portanto, também dom. Porque o fato que a terra dá frutos não é merecimento nosso. Só o Criador lhe podia conferir a fertilidade. E agora podemos alargar um pouco mais esta oração da igreja, dizendo, O pão é fruto da terra e, ao mesmo tempo, do céu. Presupõe a ação conjunta das forças da terra e dos dons do alto, isto é, do sol e da chuva. E também da água, da qual temos necessidade para preparar o pão. Não a podemos produzir nós. Então, olhando mais de perto, vemos este pequeno pedaço de hóstia branca, este pão dos pobres, como uma síntese da criação. Céu e terra, assim como a atividade e o espírito do homem concorrem. A união das forças que torna possível, no nosso pobre planeta, o mistério da vida e a existência do homem, vem ao nosso encontro em toda a sua maravilhosa grandeza. Assim, começamos a compreender por que o Senhor escolhe este pedaço de pão como símbolo Seu. A criação, com todos os seus dons, aspira para, além de si mesma, a algo de maior. Além da síntese das próprias forças, além da síntese também de natureza e de espírito, que, de certa forma, sentimos no pedaço de pão, a criação inclina-se para a divinização, para as santas núpcias, para a unificação com o próprio Criador. Mas, ainda, não explicamos profundamente a mensagem deste sinal do pão. No pão feito de grãos moídos está encerrado o mistério da paixão. A farinha, o grão moído, pressupõe morrer e ressuscitar do grão. Ao ser moído e cozido, ele tem em si, mais uma vez, o mesmo mistério da paixão. Só através do morrer consegue ressuscitar, dá o fruto e uma vida nova. O Deus que morre neste mundo conduz-nos à vida. O que, no mesmo grão, está escondido como sinal de esperança da criação, isto aconteceu realmente em Cristo. Através do seu sofrer e morrer livremente, ele tornou-se pão para todos nós. E, com isto, esperança viva e fidedigna. Ele acompanha-nos em todos os nossos sofrimentos até a morte. Os caminhos que ele percorre conosco e, através dos quais, nos conduz à vida, são caminhos de esperança. Quando nós olhamos para a hóstia consagrada em adoração, o sinal da criação fala-nos. Então, encontramos a grandeza do seu dom, mas encontramos também a paixão, a cruz de Jesus, a sua ressurreição. Mediante este olhar em adoração, ele atrai-nos para si, para dentro do seu mistério, por meio do qual nos quer transformar como transformou a hóstia. A igreja primitiva encontrou ainda no pão outro simbolismo. A doutrina dos doze apóstolos, num livro escrito por volta do ano 100, contém entre as suas orações esta. Assim como este pão partido estava disperso pelas colinas e, ao ser recolhido, se tornou uma só coisa, também tua igreja dos confins da terra seja reunida no teu reino. O pão feito por muitos grãos encerra também um acontecimento de união. O tornar-se pão dos grãos moídos é um processo de unificação. Nós próprios, sendo muitos, devemos tornar-nos um só pão, um só corpo, diz no São Paulo. Assim, o sinal do pão torna-se, ao mesmo tempo, esperança e tarefa. De maneira análoga, nos fala também o sinal do vinho, que expressa a festa da alegria que Deus nos quer oferecer no fim dos tempos e que já antecipa agora, sempre de novo, livremente, mediante este sinal. Mas o vinho também fala da paixão. A videira deve ser podada repetidamente para assim ser purificada. As uvas devem amadurecer sob o sol e sob a chuva e deve ser esmagada. Só através desta paixão amadurece um vinho precioso. Na festa de Corpus Christi, olhamos, sobretudo, para o sinal do pão. A hóstia é o nosso maná com o qual o Senhor nos alimenta. É verdadeiramente o pão do céu, mediante o qual Ele se doa a si mesmo. Na procissão, nós seguimos este sinal e assim seguimos a Ele próprio. E implorámo-lo, guia-nos pelos caminhos desta nossa história. Mostra sempre de novo à igreja e aos seus pastores o caminho justo. Olha para a humanidade que sofre, que vagueia e insegura entre tantas interrogações. Olha para a fome física e psíquica que a atormenta. Concede aos homens pão para o corpo e para a alma. Dá-lhe trabalho, concede-lhe luz, concede-lhe a ti mesmo, a ela. Purifica e santifica todo o mal. Faz-nos compreender que só mediante a participação na tua paixão, mediante o sim, a cruz, a renúncia, as purificações que nos impões, a nossa vida pode amadurecer e alcançar o seu verdadeiro cumprimento. Reúne-nos de todos os confins da terra. Une a tua igreja. Une a humanidade dilacerada. Concede-nos a tua salvação. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.